A natureza respira. Hoje, num lugar muito inusitado, estou bem próximo aqui a prédios, não vou identificar, como sempre, a certeza de estar protegendo esses animais que, porventura, saem aí nas filmagens. Eu geralmente, quando chego para fazer a extração desse material, eu verifico se a câmera liga. É sinal de que a pilha está correta, enfim, que não teve nenhum problema aí de falta de carga. Mas aqui, neste caso, a câmera não ligou. E eu prefiro acreditar que, de tantos registros, de tanta movimentação silvestre, a bateria tem ido para o saco. Dessa vez, na floresta da Tijuca, ou seja, num pequeno pedaço aqui, num remanescente. Tijuca, 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 tijuca. Tijuca, 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 tijuca. Tijuca, tijuca, tijuca. Tijuca, tijuca, tijuca. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto